O Jimbar nasceu de uma percepção minha, do como o habitar mudou e como ele transitou para o que ele é atualmente. E uma questão que a gente buscou trazer aqui para o Jimbar foi sempre a questão da sombra. É a mesma coisa que a sonoridade de uma música. É difícil de compor uma música que não tenha o seu próprio silêncio, o seu próprio momento de aqui é mais calmo, aqui é o momento mais alto, mais grave, mais baixo. E a gente quis trazer a iluminação focal criando sombras. Então toda iluminação aqui que a gente trouxe, afinal o conceito é a transição entre luz e sombra, o conceito da penumbra em si. E como trazer o aconchego não somente com cores escuras, trazendo também o mínimo de luz. E a ideia era do indivíduo sozinho poder ter um ambiente que nem esse na sua casa, tomar uma taça de vinho, tomar um drink, tomar um gin e relaxar. Que a pessoa possa imaginar que é um ambiente com umas leves linguagens comerciais e umas leves linguagens residenciais pode se encaixar perfeitamente na casa dele. A gente escolheu a pedra como se ela fosse uma metáfora da penumbra. Ela tem uma transição entre o preto e o branco, que cria tonalidades de verde. E foi essa metáfora, essa analogia, que fez com que a gente decidisse por tons de verde no restante do ambiente. Então não só nas garrafas expostas na adega, assim como as garrafas expostas nos balcões de apoio e na cor das portas dos armários em laca. A partir disso a gente quis trazer uma torneira da deca, do misturador. É um misturador todo preto, ou seja, ele não vira um protagonista, ele deixa protagonismo para a pedra. E nisso ele até ressalta o preto da pedra, que cria essa analogia e ela encaixa. Eu acho que ela faz a ligação de todos os elementos restantes do ambiente. Eu acho que ela faz a ligação de todos os elementos restantes do ambiente.